Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Esquadra aqui no YouTube. Eu sou a Shirley, coordenadora de projetos, e hoje nós vamos conversar sobre a manifestação de rendimento na lei de incentivo ao esporte no âmbito federal. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, quero agradecer a você, que já é inscrito em nosso canal, e pedir para que você que ainda não é inscrito, que se inscreva e ative o sininho. Toda semana postamos conteúdos super importantes sobre leis de incentivo, modelos de projetos e fontes para a captação de recurso. E essas notificações você recebe com exclusividade. Aqui no canal da Esquadra, existem diversos vídeos onde explicamos e trazemos informações relevantes sobre a lei de incentivo ao esporte. Então, não deixe de assistir. A lei de incentivo ao esporte, que foi, é trazida pela lei 11.438 de 2006, traz a possibilidade de incentivar diversas ações esportivas, de diversas modalidades e manifestações em todo o território nacional. E pessoas físicas e jurídicas podem abater esses incentivos, esses valores doados e patrocinados por meio do imposto de renda que elas têm a pagar. Ou seja, é um mecanismo de fomento muito importante para as ações esportivas. E podem ter público criança, adolescente, adulto e até idosos. Pessoas com deficiência também podem ser beneficiárias nesse projeto esportivo. Muito bem. Existem três manifestações no seu projeto da lei de incentivo ao esporte. Rendimento, educacional e participação. Hoje nós vamos falar da manifestação de rendimento. O que é a manifestação de rendimento? Então, projetos onde você vai preparar uma equipe para uma competição, formar para uma competição, treinar, ofertar uma competição. Tudo que tem o cunho competitivo, traz resultados e busca classificações, são sempre projetos na manifestação de rendimento. Portanto, você deve seguir as tabelas de referência do Ministério do Esporte da manifestação de rendimento. Nessas tabelas vão estar divididos os profissionais, os instrumentos, materiais esportivos e todos os equipamentos e também as diárias. Então, não confunda. Quando você está se preparando, organizando uma competição ou a participação numa competição que traz todo esse cunho competitivo, é uma manifestação de rendimento. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, comente, compartilhe esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!